Não, você não caiu em pegadinha dessa vez e não foi tão clickbait assim a notícia É exatamente isso que você leu aqui A Wizards acabou de liberar uma porrada de proxy Vamos falar sobre isso, mas antes eu vou fazer um jabá rápido Esse é rápido de verdade, tá? Ó, estamos aqui em outubro, ó 40 bandas de dominária unida Use o código TIO aí pra dobrar os seus cupons lá nas compras no Marketplace da Liga Magic, beleza? Ajuda nós lá, comprou a Liga Magic, cola e coloca o cupom TIO Ah, meu Deus Então vamos lá, vamos lá então Ó, tá aqui Vamos começar nesse artigo aqui Na verdade, a... não, nesse aqui, é nesse aqui mesmo A Wizards fez a live normal deles, né? De dia a dia E aí eu vou passar rapidamente por tudo Pra gente chegar no ponto que a gente quer, tá? Explicou aqui, 30 anos, tá, tá, tá Essas são as promos que vão rolar, né? Nos Game Days e tal A gente já comentou sobre isso, né? Aliás, os pré-releases, né? Tá aqui, ó, também, né? É, os promos que vão em loja, tá? Elas são da... algumas são das línguas originais dela Como aqui, ó, tá? Isso aqui Então aqui, né? Tem a de Dominário United Que vocês já... provavelmente já vão ter acesso a elas logo Os Brother Wars, né? Fire X Albu B1 Marshal of the Machines Né? O Lord of the Rings Vai ter o Tarmogwife aqui Bonito Tem alguns, inclusive, em português, né? Até aqui, ó O Corde of Calum vai estar em português e tal Né? O Wilds of Eldraine Tá? O Lost Caverns of Wixalan E o Codename Polo Que é a coleção seguinte e tal, né? Tá Aí aqui já vai ter também as promos dos qualifiers, né? Nós estamos na Season 2 Vai ter da Season 3 Da Season 2 são bem bizarras as promos Não são tão boas assim Mas agora vai ser Dispute Coisa no Gelo, legal pra caramba, né? E Snapcaster, bem, joão Delícia Beleza Então, essas são as notícias E aí, né? A gente tá falando aqui, né? Da Brother Wars Previews Saiu Mishra Novamente a gente vai fazer análise de spoiler Não vou falar dele aqui agora Mas ele é uma carta melde Assim como o Urza Tá? Beleza? Né? Aí Falaram aí de várias coisas Dominar a Remastered Que vai ter um lançamento aí de, né? Em 2023 Vai ter reprint de várias coisas Da história antiga de Magic Já falamos disso também em outros episódios Né? Cunterspell Birds Tal, né? Com um monte de artezinha E isso aqui é muito legal Essa coleção, tal As Nikataki Swords Beleza, né? Lá no Arena Vai lançar Shadows of Nistrad Aleluia Irmãos Estão pensando em colocar Pioneer de verdade No Arena E não Aquela bosta Daquele Explorer torto Né? Beleza Vai estar lá Explore Historic Legal Beleza Já vai dar pra jogar com em Haku Né? Em Nistrad Legal Aí vai ter o Secret Lair, né? Estão colocando a Shark Typhoon Necropotência Camimox Algumas coisinhas e tal Sim, eu tô passando rapidamente por isso Mas vou deixar o link do artigo pra vocês Porque não é isso que interessa pra gente Interessa pra gente Tá aqui, ó Magic Aniversário de 30 anos Edição E sim Vocês já estão olhando com essa carta Linda carta aqui, ó Maravilhosa Com esse verso Porque Tá lá Celebrate the 30 years of Magic The Gathering It's the 30th anniversary edition Beleza Então vamos lá Para celebrar os anos de Magic Eles vão lançar Entre No aniversário De 30 anos de Magic Então Vamos começar a explicar pra vocês Essa vai ser a cara Das cartas Da coleção de Magic 30 anos Que é um pacote de cartas Tá? A gente já vai falar sobre isso E nessas cartas Vão ter algumas cartas Muito icônicas De Magic, tá? Começando aqui, ó Black Lotus Tanto nessa versão Quanto na versão Com cara antiga Tio do céu Mas peraí Pode imprimir Reserved List Assim? Caras, então A regra da Reserved List Basicamente é a seguinte Você não poderia imprimir As cartas Válidas para torneio Mas Sempre tem aquela Cochambres Porque Cartas com esse verso Aqui Não são válidas em torneio Mas Cai naquilo A frente da carta Apesar do símbolo aqui Ela é muito parecida Com uma carta normal Então em Shield Fica legal, né? Ah, então eu posso usar Em Torneio Não, não pode Ah, no meu Commander Tio Ok Mas em torneio Válida não pode Porque ela precisa ser Também o fundo Certinho Mas calma Aí Tá lá, né? Edição comemorativa Vai lançar tudo Né, cara? De Olha lá Vai ser Inlimited Né, a beta É... Olha lá, ó Não, normalmente Liga-telebrator Inspired by Limited Edition Beta Ok? Então Aí Belezinha Bonitinha Ó, tá lançando Tá Ah Sabe por que que você Provavelmente não vai Querer usar essas cartas Do seu Commander? Porque vai custar 999 dólares E sabe quantos Booster vem aqui? Sabe quantos Boosters vem aqui? Quatro Quatro Ô, louco, tio É quatro mesmo? Sim, quatro É um booster desse jeito aqui, ó Tá? E o que que vem nesse booster, tio? Vamos lá, então Né? Olha lá Quatro packs É... Vai ter 15 cartas Cada uma 13 com um frame novo, né? O Modern Frame Tá? Que é o frame normal aqui Uma rara Três em comum Sete em comum E duas lentes básicas Então das 15 cartas Duas excelentes E uma Lente básica Retroframe Ou seja Três vão ser Dessas 15 cartas Três vão ser terrenos Tá? Não, na verdade Essa... Não, é 15 cartas Mais um terreno Vão lancer Tá? E um Token Uma carta adicional Retroframe E um token Beleza O slot De retroframe É especialmente Interessante Porque Aproximadamente Três A cada Dez packs Vão ter Uma rara Com frame Raro Tá? Assim Frame bonitinho Assim, ó Né? Qualquer coisa Né? De Black Lotus A Marmote Jean Até Volcanic Island Você pode Até conseguir Três raras Du... Duas raras Vai ter duas Raras Podendo ter Duas peças De Power Nine Meu irmão Se eu pagasse 990 dólares Meu Deus Eu tô até Vocês percebem Que eu tô falando Tudo errado, né Cara? Porque eu tô Incrédulo com isso Eu tô Incrédulo Tipo, mano 999 dólares Por proxy Né? Não é legal Duas raras, né? Aí eles tão falando Ó Eles vão Ter a mesma Raridade Do booster Deles lá Em beta Tá? Não é de alpha É beta Não vai ter Mítica rara Porque naquela época Não existiam Míticas raras, né? E nenhuma Raridade vai ser Mudada Exceto uma Que eles vão Citar Que é Soaring Ok? Soaring Era comum Eles mandaram Para incomum Mas aí Não vai mudar Muito, né? Só que Eles A carta Ela tem Ela é A cara Do design Novo Ok? As bordas Arredondadas Tal, né? E O texto Também vai ser Mudado Porque ninguém Merece aqueles Textos horrorosos Antigos Tá? Que aí ele explica Aqui do Soaring Né? É Vai ter uma Arte diferenciada E ao invés De De comum Vai ser Incomum Ok? Aí estão falando As retroframes Tá no seu Que, né? Você pode ter As moxing Aí Eles falam que Essas cartas Não vão estar lá Contract from below Dark pact Demônica Turning Essas cartas Porque elas São cartas De aposta Não vai ter Earthbind Que é aquela Carta que tem Uma imagem Horrorosa De uma mulher Sendo praticamente Torturada E BDSM Total E Weakness E Crusade Porque são cartas Aí que tem Cunho Preconceituoso Ou cujo Artista Tem problemas Sérios De Inteligência E apoia Enfim Coisas ruins Né? Aí tá, né? Belezinha Eles Vão mandar Totalmente Free of charge Totalmente de graça Um display De aniversário Nas VPN Para as VPNs Né? Então vai ser Um para as WPN normais E as As Eu falei VPN Meu Deus As WPN premiums Com 3 Tá? Isso vai Todo mundo vai Vai ser mandado Isso aqui Beleza Vai receber Tá Aí eles estão As cartas Aqui Tem uma lista Das cartas Tá? A lista Das cartas Aqui Tá aqui Ó Né? Eu não vou fazer Spoiler Disso Mas enfim Tá aqui Todas essas cartas Vão estar Presentes Nessa Maravilhosa Coleção Que Enfim Vai mudar As nossas vidas Só que não Só que não Caras Eu 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 tô sem palavra Eu gaguejei o vídeo O dia inteiro Justamente Porque Eu Eu Tô sem palavras Pra explicar O O O Com Idiota Wizards Acha que a gente É Cara Esse produto Vai ter gente Que vai Comprar Vai Claro que vai Mas Minha Nossa Senhora É assim Ele Ele é Ele Ele é Chamar a gente De estúpido Em Tantos Aspectos Em tantos Aspectos Que Primeiro Primeiro motivo Primeira coisa A gente não pode Reimprimir Reserva de lixo Estão reimprimindo Ah tio Mas eles não Reprimiram Não imprimiram Com a borda Certa Tudo bem Mas imprimiram Tá E Segundo Por que Esse valor Meu Deus Gente É mil dólares É É É idiota É 250 dólares Por pacote 250 dólares Dá 1200 reais Cara Um booster De proxy Porque se Tá com o verso Não vale pra Torner Isso aí É uma proxy É uma proxy Oficial É Mas é uma proxy Eu fiquei Só Não Meu Deus Gente Uma coisa É muito Certa A wizard Sabe ganhar Dinheiro E ela Tem certeza Absoluta Que tem Gente Muito rica Jogando magic Ou gente Muito idiota Querendo gastar Dinheiro Com Nédic De maneira Totalmente Errada Enfim Cara Está aí a notícia Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu real Gaguejei um monte Nesse vídeo Porque eu tô Incrédulo Sério Eu olhei essa notícia E falei assim Gente Como é que pode Cara Como é que pode A wizard Achar que a gente É tão idiota Enfim É isso aí pessoal Boas compras Pra quem for Comprar E não te Critico Nem te Invejo É isso Grande abraço Até